Acho que só na praça de alimentação do shopping tem mais comércio de lanches do que na escola. Eu sou o professor Viegas e hoje eu vou falar sobre o lanche na escola. Sor, 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 compra o nosso bolo pra ajudar na formatura do terceiro ano. Mas eu tô sem dinheiro, sabe como é que é? Eu não recebi ainda, salário parcelado, atrasado. Não tem problema, sor, pode pagar depois. Sor, sor, compra o parcelo da nossa turma, o senhor já comprou da outra turma, agora tem que comprar da nossa. Mas eu não recebi ainda, sabe como é que é? Salário parcelado, atrasado. Ai, sor, deixa de ser irmão de vaca. Aí o professor entra na sala dos professores, já tem uma tia sentadinha assim durinha, com cooler ali, cheio de pizza pra vender pros professores. Professor, só não gostaria de uma pizza? Aí o professor assim, Ah, eu tô sem dinheiro, né? Não tem problema, eu tenho a maquininha de cartão, temos todos os sabores. Não viu o sor Viegas por aí? A gente queria vender umas trufas pra ele. Aí o colega do professor assim, Sim, eu vi ele agora há pouco, ele tava aqui. E eles já foram? Posso sair daqui agora? Sem contar que o professor inicia o ano com 70 quilos e termina com 100. Aí chega no turno da noite as turmas do técnico. Sor, compra o nosso sanduíche pra ajudar no nosso projeto. O senhor é professor de TCC, tem que ajudar. Mas eu não recebi ainda, sabe como é que é? Salário atrasado, parcelado, cheio de conta pra pagar. Não tem problema, sor. Anota no caderninho aqui e o senhor paga depois. Eu já tô pensando em vender lanche pra pagar todas as minhas contas. Uma vez uma turma do terceiro ano ofereceu uma canequinha personalizada. Eu pra ajudar, paguei a canequinha. No dia seguinte eles me aparecem de novo assim. Sor, o custo da canequinha ficou maior, não precisa que o senhor dê mais dois reais. Tudo bem. Peguei ali, paguei mais dois reais. Até hoje eu tô esperando a canequinha. Outra vez eu comprei uma camiseta da outra turma de terceiro ano com o Bart Simpson estampado na frente. Me trouxeram uma camiseta GG e me tiraram pra modelo plus size. Eu nunca usei a camiseta. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. E aí A CIDADE NO BRASIL